Vlog do Tik Tok Awards. Chegamos lá e já fomos direto comer, porque é tudo humano desfomeado. A gente teve que ir mais cedo pra ensaiar. E eu tava azucrinando a vida da Carolina, porque ela tava muito nervosa. Nossa, é a vez de ensaiar e só de subir nesse palco, eu já fiquei com o coração explodindo de felicidade. Gente, tá virando a sátima mesmo. E ensaiando. O Sampaio ali, ensaiando. E nós. Nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Fui pra casa me arrumar e aí eu estava tentando entender minha roupa. Dá tudo errado. Não vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Queira, porra. Qualquer coisa você lê. Como? Eu não enxergo. Só milp. Chegando lá, a gente encontrou várias pessoas super legais e fomos fazer umas fotos também. Nossa, e se ela ouviu o áudio, eu falei que meu sobaco tá suado. Não confiou na... Desconfigurei a Ana Castela arrumando minha roupa. Um forrozinho atrás do palco, pra não perder o costume, é o som de João Gomes ao vivo. Sabrina, meu coração é seu. Eu fazendo minhas gracinhas, porque eu não aguento, né? Quebrei tudo, hein? Obrigada, amei. Parabéns, parabéns. Beijo pra vocês. E aí, chegou a nossa vez. Olha como desfila. Fiquei sim conversando enquanto não chegava a nossa hora. E aí, foi uma delícia. Um close curto, mas um close certo. Acabou a nossa apresentação e é lógico que a gente sentou pra assistir, né? Eu fiquei muito boiola pelos changuinhos aí. É igual a louca chamando a Ana Castela de Gostosa quando ela ganhou. Quando eu fui ver, ela tava bem atrás de mim. Mas eu não acerto uma. No final da noite, a gente vai pro restaurante. É isso, gente. Foi tudo. Beijo. Beijo.